Meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN Coruja no dia de hoje. Hoje é dia 13, né? Nós demos um talo bom aí na 290, né? Alô, alô Coreia, você salvou o nós! Grande Coreia, hoje ele encheu o talo com pressão. Hoje a gente toma dois engradados. Na esquerda da tela, você vai ficar aí com o telefone aí da minha filha, Bia, aí da Estrela da Sorte. Se você quiser baixar o aplicativo aí da Estrela da Sorte, é só você ligar aí pra minha filhotinha Bia aí, conversar com ela e baixar o aplicativo. Beleza? E um abraço aí pro meu grande amigo Nenê, meu amigo Josué Polido, Pedro Carlos, que deu tal aí na 290, O Anderson Duarte, lá de Florianópolis, também que deu talo nela. Hoje tá bom, né? Tomara que bastante gente tenha ganho. Hoje tá um dia até bonito. O free. Hoje não tá fazendo free, tá até um calorzinho bom. Tá chique. Então vamos ver o que que deu nos jogos de hoje. Ó, 671 do Porco, 963 do Leão, 614 da Borboleta, aí viradinha da 130, 310 do Burro, 970 do Porco, 718 do Cachorrão, 218 do Cachorrão. 8, aliás, 958 do Jaca, 974, aí ó, a do Japa, não passei lá hoje, já veio. 814 da Borboleta, 303 do Avestruz, 344 do Cavalo, 526 do Carneiro, 186 do Tigrão, aí ela aí, ó, foi talo. 902 do Avestruz, 332 do Camelo, 976 do Pavão, 191 do Urso, 942 do Cavalo, 973 do Pavão e 112 do Burro. Então de acordo aí com os resultados, eu vou de 52 do Galo, 58 do Jacaré, 32 do Camelo, 66 do Macaco, 03 do Avestruz. Então Galo, Jacaré, Camelo, Macaco e Avestruz. E o Malimbondo aqui me rodando aqui, não morde não, viu, danado. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 0752 do Galo, 6658 do Jacaré, 0332 do Camelo, 0766 do Macaco e 1303 do Avestruz. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau, tchau! Tchau, tchau!